Fala galera, beleza? Então, na verdade esse vídeo é para agradecer a vocês. Já somos mais de 6 mil inscritos no canal, eu nunca imaginei que ia ganhar essa proporção. Muita gente famosa participando. Queria agradecer a todo mundo que acompanha o canal, que comenta, que está compartilhando com os amigos, que gosta das fases. Pedi para que vocês continuem fazendo isso, que é para a gente tentar crescer mais. Mas agradecer a Deus muito, primeiramente, claro. E agradecer também a galera Brutal Games, o Alisson, que me deu uma moral muito grande no vídeo dele. Agradecer também ao Bitfut, o Pedro, né? O Pedro também me deu muita moral lá no canal dele, no Twitter. Mateus Gamer, Lucas Pesati, uma galera boa, conhecida no FIFA, que vem dando esse apoio para a gente. Agradecer a todos vocês de verdade, tá bom? Nós somos mais de 6 mil inscritos, eu nunca imaginei que ia ganhar uma proporção tão grande que nem essa. E assim, continuado. Eu vou fazer um vídeo curto, não vou falar muito, referente aos pedidos, lista de pedidos. Tem muita gente pedindo muita fase de treinador, de jogador, de icon. E assim, eu leio todos os comentários, anoto todos os pedidos, só que são muitos pedidos e nem sempre dá para a gente fazer todos, né? Mas estou anotando, vou tentar fazer, porque o tempo é muito curto. Mas vou tentar fazer cada pedido. Tem Sassá, Rafinha do Flamengo, são vários pedidos. Eu vou tentar fazer todos para vocês. E pretendo também agora, eu vi que tem muita gente pedindo a face pessoal de vocês, né? E pretendo agora fazer sorteios, até para alavancar o canal, pedir para a galera que se inscreva no canal, né? Nas redes sociais. Vou estar criando o Instagram. E aí, eu vou estar fazendo sorteios, não sei, a cada 15 dias, como vocês acharem melhor. Vou fazer as faces de vocês. E... É isso aí, tá? Obrigadão, nós somos mais de 6 mil inscritos. Vamos tentar fazer o canal cresça muito mais. Valeu, um abraço!